Pessoal, vamos falar sobre a Ectolive, a primeira empresa de úteros artificiais do mundo. Ela promete fazer o seu bebê num útero artificial. Você não precisa se preocupar, não precisa nem ter uma mãe, não precisa ter um pai. Você sozinho pode fazer o seu filho se você quiser. E eles vão fazer tudo direitinho, como se fosse um útero artificial. Será que é verdade esse troço? Vamos entender isso aqui. Eu tô achando que é mais fantasia isso aqui, tá? Mas vamos entender as implicações disso daqui. Essa notícia foi sugerida por Chapéu Prateado, Renato Dutra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse comercial aqui tá rodando o mundo e causando muito temor em muita gente. Eu vou tocar alguns trechos aqui, tá? Porque o comercial é grande, fala um monte de coisa e coisa e tal. Então, vale a pena a gente discutir alguns assuntos dessa história aqui. E a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês é, o que eu vi aqui, assim, eu sei que é possível o útero artificial, existe essa tecnologia, ou está sendo desenvolvida essa tecnologia, mas ainda tá muito aquém do resultado final, tá? Ainda não é uma coisa que dê pra usar atualmente, né? E dá pra ver aqui que isso aqui não parece um útero artificial pra mim, porque cadê a placenta e o cordão umbilical aqui? Como é que o bebê vai se alimentar nessa coisa aí, né? Então, assim, não sei, mas, enfim, eu não sei nem se isso aqui é verdadeiro, mas vamos dar uma olhada, olha só. Introduzindo Ectolife, a primeira incubadora de bebês artificiais, totalmente sustentada por energia renovável. Olha só, ainda tem a preocupação da energia verde, essas coisas, olha que coisa, hein? Ectolife permite que um casal infértil conceba um bebê que eles são efetivamente pais biológicos do bebê, né? Porque, lógico, pessoas inférteis podem hoje adotar uma criança, é muito comum, tem muitos casais que fazem isso. Mas aqui permitiria que pegasse uma cédula deles e mesmo que tenha algum problema de útero e coisa e tal, fizesse a coisa. Então você vê que, assim, tem algumas situações aqui que eu não acho nem ruim, assim, eu acho que em termos de serviço, seria um serviço que certamente atenderia algumas necessidades de algumas pessoas, né? Hoje existe um grande mercado de mães de aluguel, vocês sabem, né? Como são poucos países que aceitam esse tipo de coisa, um deles é a Ucrânia, diga-se de passagem. Por isso, muita gente viaja pra lá justamente pra ter um filho, pra alugar uma barriga de alguém pra ter o filho, né? Mas é lógico, isso é uma coisa complicada, porque num útero artificial, a criança tá totalmente fora, né? No útero de uma mãe, mesmo sendo uma mãe de aluguel, ela tem o batimento cardíaco, a criança tá ali, né? Dentro do calor humano, eu imagino que temperatura deva ser fácil de fazer ali, mas e as outras coisas, né? E justamente o movimento da mãe, né? Enfim, me parece muito pouco provável que isso aqui funcione. Eu não vou tocar tudo não, tá? Ele vai falando aqui que isso pode resolver o problema de vários países. Aqui, eles podem produzir 30 mil bebês por ano nas fábricas deles. Vão ter várias dessas instalações em vários lugares do mundo e podem produzir até 30 mil bebês por ano, né? Nessas instalações. E é realmente uma coisa curiosa. Aí fala que você pode escolher a música que o seu bebê vai ouvir. Cara, mas peraí, não é assim. Tudo bem que as mães, às vezes, tocam mesmo música pras crianças, mas você ter o som do coração da mãe é uma coisa que traz uma ligação, né? Porque, veja, não é só você simular a mãe para o bebê. É também, a ligação que tem entre a mãe e o bebê também decorre para a mãe da presença do bebê na barriga dela, né? É inegável. Eu, como pai, eu percebo isso, né? A gente é muito ligado à mãe. Por que é ligado à mãe? Porque tem essa ligação mesmo, né? A gente sai de dentro da mãe, não tem essa coisa. O pai é meio que um auxiliar nessa história, não tem como negar isso. Mas, no final das contas, isso vai se perder. Por quê? Porque nem a mãe experimenta a criança antes do parto, nem a criança experimenta a mãe. Mas é aquele negócio, né? Isso aqui é tudo coisa que pode, em tese, ser construída com o tempo, pode ser remediada com psicologia. Ah, você pode controlar o seu neném, o seu feto, pelo celular, né? Com o aplicativo. Não, cara, isso aqui tá de sacanagem. Isso não é possível que isso seja verdadeiro, cara. Eles explicando aqui os nutrientes e coisa e tal, né? Não me parece que isso seja verdadeiro, não, cara. Não é possível. Ah, ele fala que aí tem o pacote premium que você pode pagar para escolher a cor dos olhos do bebê, de que a cor da pele, a cor do cabelo, tudo você pode escolher aqui, né? Cor dos olhos do cabelo, da pele, força, enfim. Você pode escolher como vai ser o seu bebê, no final das contas, né? E, além disso, ele fala aqui, em algum momento, que pode resolver o problema de vários países, que tem decréscimo populacional. Isso é um problema real também. Eu já falei para vocês que isso realmente existe, esse problema, né? A gente não percebe muito aqui no Brasil, a gente ainda tá no crescimento, na face de crescimento, mas se você olhar a fertilidade da mulher brasileira, já tá abaixo de 2.10, que é a fertilidade de equilíbrio. Ou seja, em algum momento dos próximos 80 anos, que é a vida de uma pessoa, em algum momento dos próximos 80 anos, vai começar a decair a população do Brasil. A China já tá decaindo, a Rússia já tá decaindo, já tem um monte de países decaindo, Japão, Coreia, e aí tudo tende a estagnação, porque, na verdade, numa economia, se você parar para pensar, quem consome mais é o jovem, porque é o jovem que tem que comprar um carro, que tem que comprar uma casa. Ou a pessoa mais velha já tem a casa dela, já tem o carro dela, então, não é que não consuma nada, mas consome muito menos do que o jovem, né? O jovem que gira a economia realmente. E sem jovens, você acaba tendo uma estagnação econômica muito grande. Enfim, olha só, isso daqui resolve alguns problemas. Ele fala aqui depois também das mulheres que têm medo de ter um filho, porque, realmente, eu concordo, para a mulher é uma coisa complicada, né? Crescer uma outra pessoa dentro da sua barriga é uma coisa que gera um certo medo. Eu entendo esse problema. Isso pode estar até por trás de um dos fatores pelos quais tem diminuído a quantidade de filhos, né? As pessoas ficam preocupadas com isso. Se você tiver uma possibilidade de botar o filho ali, não tem problema. Você não vai sentir nada, vai estar lá na incubadeira, né? Enfim, eu, sinceramente, acho que tecnologicamente e comercialmente é bastante interessante. A questão que resta é a questão ética. E aí, vocês acham que isso daqui, eticamente, é algo válido, né? Eu, sinceramente, olhando esse comercial, me parece que isso aqui é falso, tá? Pode ser, assim, uma coisa que eles estão vendendo para o futuro e coisa e tal, mas eu não acredito que isso daqui seja alguma coisa que tenha viável, sei lá, nos próximos 10 anos. Pode ser coisa mais para o futuro. Mas eu vejo algumas, pelo menos do ponto de vista ético, algumas vantagens. Por exemplo, resolveria de vez a questão do aborto, né? A questão do aborto, para você não matar a criança, você bota a criança numa incubadeira dessa daí e pronto. Aí você resolve os dois problemas. A mulher não tem o problema de estar com um invasor no corpo dela. Invasor no sentido de ela não aceita aquela pessoa dentro do corpo dela. Ela não quer. O corpo da mulher é a propriedade da mulher. Ela tem o direito de não querer uma pessoa dentro do corpo dela, né? Então, ela tem o direito de tirar, pode botar nisso daí e resolve o problema. Não tem mais problema nenhum do aborto, né? E sem matar a criança, porque o problema do aborto hoje é esse. Para a mulher tirar a criança de dentro do corpo dela, precisa matar a criança. Enfim, resolve o problema populacional, resolve um monte de problemas, né? Agora, o que me deixa preocupado com isso daqui não é nenhuma dessas questões. Eu acho que isso tudo aí, eu acho que é resolvível, ou seja, até positivo, como eu falei. Acho que pode aumentar o número de crianças e coisa e tal. Sabe qual é a minha preocupação com essa história aí? É justamente a história do admirável mundo novo. Por quê? Porque o Estado vai começar a ver e vai falar, hum, olha só, temos crianças aqui, a gente podia fazer isso daqui de forma a criar a sociedade conforme a gente quer. Se você criar uma sociedade, quando você escolhe os genes da criança aqui, eles falam aqui, né? Ah, todo mundo de olho azul, forte, alto, não sei o que lá. Você sabe que isso vai dar um problema na sociedade, né? Se você tem todo mundo igual, no final das contas, todo mundo de olho azul e coisa e tal, não dá certo isso. Por outro lado, se você planejar isso, se você fizer algumas crianças mais definidas para o trabalho manual, por exemplo, para fazer trabalho mais manual, outras para ser o trabalho mais intelectual e coisa e tal, isso, para quem não sabe, é o roteiro do livro Admirável Mundo Novo, né? O Estado, ele toma conta do processo de reprodução humano. Então, as pessoas em si não se reproduzem mais, é o Estado que faz isso. E aí o Estado faz, ele já planeja as pessoas de acordo com o papel que aquela pessoa vai desempenhar na sociedade, né? Então, eles falam algumas coisas lá que, enfim, o livro é um livro assustador de se ler, o Admirável Mundo Novo, e é basicamente isso daqui que eles estão falando, né? Quer dizer, é isso daqui, se você considerar que é o Estado controlando aqui, né? Do jeito que eles estão anunciando, não seria isso, seria uma empresa privada que está oferecendo o serviço e você contrata, você, pai, decide como vai ser o seu filho, eles fazem toda a parte de inseminação artificial e coisa e tal, mas você decide isso. Aqui eles falam dos países que estão com problema de população, né? Japão, Bulgária, Coreia do Sul, tem um monte com esse problema. Mas, enfim, você que decidiria como será seu filho. E aí não tem problema nenhum, aí eu não vejo problema nenhum. Tem algumas coisas, né? Você vê aquele filme Gataca também, também tem esse tipo de coisa, né? Que todo mundo se tornou perfeito, mas aí você tem algumas pessoas que tiveram filhos naturais. E aí, logicamente, o filho natural, ele é muito aquém do filho perfeito, né? Se você puder escolher lá de todos os genomas, ah, eu quero ter esse aqui, esse daqui, esse daqui. É lógico que vão gerar filhos muito mais bonitos, altos, fortes, saudáveis do que os filhos naturais, né? E isso gera um problema, tem todo um problema lá do Gataca, né? Enfim, tem algumas contradições éticas aqui, mas eu acho tudo positivo. O único medo meu é esse, esse negócio cair na mão do governo, porque aí ele vai querer esse planejamento central. E aí, você já pensou? Ele vai começar a falar, não, primeira coisa, eu tenho que incutir na cabeça de toda criança, conformidade com leis estatais, né? Não vou criar uma criança que vai ficar puta com o Lula ganhando a eleição. Não, não pode ficar puta com o socialista ganhando a eleição, não. Tem que ficar conformadinho que o Lula ganhou, já bota lá no cérebro da criança, lá nos hormônios que vai dar pra criança, pra ela ser uma pessoa conformada, um bundão e aceitar qualquer coisa. E daí, olha a tragédia que seria isso pra humanidade, né? Vocês sabem, o governo só toma a decisão errada, né? Então, no final das contas, ia acabar sendo isso daí, né? Ia acabar dando algum erro em algum momento. Enfim, mas aí, o que você acha? Você acha que seria legal isso? Você toparia fazer um negócio desse? Afinal, né? Pode ser melhor pra mulher, né? Do que efetivamente ter o bebê da forma natural, né? Cara, não, isso aqui tá me dizendo. Isso é pegadinha, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Tá muito exagerado isso daqui. Não é possível que isso seja verdadeiro. É pegadinha isso. Mas, enfim, o que você acha? Você gostaria, usaria esse serviço? Ou acha que isso daqui é o fim do mundo? É curioso, né? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.